Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo de gameplay de The Elder Scrolls Skyrim dando sequência aqui na nossa série e no vídeo de hoje. A gente vai continuar com aquelas missões, né? As missões aqui da Guilda dos Ladrões pra gente tentar se tornar o mestre da guilda, beleza? No vídeo anterior, a gente chegou, né? A pegar já as missões, ou seja, a gente precisa ir lá em Markat e o Windhelm. Bom, só pra relembrar vocês, eu tô seguindo aqui uma anotação, né? Fiz uma notinha aqui num papelzinho, tô acompanhando aqui com papel e caneta. Então, Solitude, concluímos as cinco missões e fizemos a missão principal. Markat agora muito provavelmente, eu achei que já tinha feito as cinco, mas como não apareceu a missão principal ainda, a gente vai lá e vai concluir a missão e muito provavelmente vai liberar já a missão principal de Markat. White Run, fizemos somente uma missão e Windhelm também temos, vamos fazer agora a última missão de Windhelm. Bom, pelo menos é isso que eu espero, né? Que eu não tenha contado errado aqui. A gente já realizou quatro missões lá em Windhelm, vamos fazer mais uma, vai fechar com cinco e aí vai liberar a missão principal lá pra Windhelm. Na verdade, olha só que da hora, vai liberar tanto o Markat, tanto o Windhelm, basicamente no mesmo time, né? Então, já estamos aqui com as missões, deixa eu só conferir aqui o meu FOV, Field of View, tá no 90, beleza. E bora lá então. Partiu. E aquela coisa, né, guys? A parte mais chata aqui dessas missões, desse vai e vem, é a necessidade de estar sempre andando e sempre estar utilizando a carroça, né? O modo survival é puxado, mano. Pra não falar que é chato, né? É puxado. Esse loading aqui na saída de Riften é sempre mais demorado. Eu quero ir primeiro pra Markat. Depois a gente vai pra Windhelm. Markat, Windhelm. Depois somente quebrar a cabeça aí com o White Run. Eu não vou prometer que nesse vídeo a gente se torna o mestre da guilda, tá? Provavelmente não vai dar porque o White Run falta aí basicamente... Cinco missões, né? A gente só fez uma, então tem quatro missões normais e a missão principal ainda pra ser concluída. Então não dá pra prometer. Mas vai que, né? Vai que dá certo. Vamos lá. Eu nem olhei qual que é a missão. Cara, ou é roubo ou é mudar os números. Pronto. Ela chamou minha atenção, né? Falando que se eu quero negociar, que eu venha pra frente do... Do balcão. O NPC ali foi... Ligeiro. Então, retornar pro Delvin. Entregar a missão pra ele. E agora temos que fazer um roubo lá em Windhelm. Vou anotar aqui já, tá? Marcate. Não vou marcar, né? Já tinha marcado aqui cinco tracinhos aqui. Infelizmente, provavelmente eu contei errado. Mas agora acho que vai tá certo, hein? Acho que agora já deu as cinco missões. E Windhelm também é a mesma coisa. Já tinha realizado quatro missões lá. Essas, pelo menos, eu acho que eu tenho certeza de que... Não vai tá errado. Então, agora vamos lá pra Windhelm. E partiu. Eita, 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 eita. Hum. Hum, mensageiro, cara. Mensageiro queria falar comigo, velho. Se ele não aparecer aqui, eu vou dar um loading. Se ele não aparecer aqui, eu vou dar um loading. Vamos download. Pera aí. Carregar. Save automático. Saindo de... Marcate. Rapaz, veio o cara ligeiro. Aí ele vinha ali, ó. Beyond Hell only. Let's see here. Looks like that's it. I got to go. Itens... Adicionados? Pô. Pô, mano, o cara só falou que é um item, não... Eu tô com um monte de coisa aqui. Vamos ler tudo rapidão. Porque pode ser que não seja nem... Aê! As estradas foram... As estradas foram desagradáveis. Esse quadradinho aqui é bug, tá? De... De quem traduziu. Alguma coisa que tinha ali, não foi traduzido certo, aí vem bugado. Para esse que escreve, atormentadas por bandidos ao longo da rota de White Run a Marcate, guardas vigiaram com Rissad, sim. Mas estão mal equipados para lidar com pessoas como essa. Eles usam estranhas armas de ouro e usam armaduras reluzente. Rissad leu essas coisas apenas em histórias. O acampamento deles é encontrado a oeste da passagem de Bristenshin Norte. Cada vez que eles nos atacam, eles gritam. Os santos gostariam de procurar seus produtos hoje. Os brutamontes roubam principalmente bugingangas e esquisitices. Por mais barato que saibam... Por mais... Por mais barato que se saiba que sejam. Então eles permitem que... Que o quê? Virar a página. Eita, porra! Sabem que cartinha tinha duas páginas não, hein? É... É... Cadê, cadê, cadê? Então eles permitem que Rissad siga seu caminho. Rissad ainda não reagiu, embora tenha prejudicado a bolsa de moedas dessa pessoa. Não vale uma vida. Rissad ouviu falar de outra gangue patrulhando as estradas mais ao norte. Chamando-se de sedutores. Eles são conhecidos por sua ameaçadora armadura escura. Skyrim cresce mais perigoso... Mais... Deveria ser mais perigosa a cada dia. Eles são conhecidos por acampar ao longo da estrada a oeste de Forte Kastav. Este pagaria generosamente a qualquer um que ajudasse. Rissad teme por quem possa vir a prejudicar as mãos dessas pragas preocupantes. É, uma missãozinha aí pra gente lidar em um outro momento não vai ser agora. Então era isso que era a cartinha. Vamos lá então pra Windhelm. Climba e back and we'll be off. Vambora. Simbora. Então, tá ticado aqui. Um, dois, três, quatro, cinco missões aqui em Marcate. A gente vai concluir agora em Windhelm. Um, dois, três, quatro. Vai fechar com cinco. E aí, retornamos lá à guilda. E vamos ver se aparece a missão bônus, né? A missão especial. Tô morrendo de fome. Comer o bolinho aqui. Pronto. Já deu um... Já deu uma ajudinha. A gente precisa descansar agora, né? Tamo muito cansado. Castigado pelo frio. Visão tá um pouco turva. Como eu ando dizendo... Cara, acho que eu tô reclamando muito, hein? Do modo survival. O modo survival tá... Tá osso. Vamos lá. Cara, eu fico tão preocupado com o próximo The Elder Scrolls, cara. O The Elder Scrolls 6. Porque, cara... Os caras têm uma responsabilidade, velho. De trazer um jogo que... Ao meu ver... Ao meu ver... Pros dias de hoje... Conseguir superar o Skyrim, cara. Vai ser... Vai ser puxado, velho. Na moralzinha. Eu acho que não vai ser um negócio muito tranquilo, assim, pra... Bethesda... Fazer não, tá? Por outro lado... Bethesda foi comprada, né? Pela Microsoft. Microsoft tem uma equipe de ponta aí pra desenvolver o jogo. Mas sei lá. Sei lá. Que, inclusive... A Microsoft também comprou a Obsidian, né? E a Obsidian... Praticamente todo mundo do... Do... Fallout tá lá, né? Então... Não sei. O que que... Pode ser que aconteça, né? Equilíbrio de poder, ó. Isso aqui é a missão lá das caravanas. Tá. Marcate... Números... Marcate... Windhelm. Tá. É pra cá. Aqui temos também a casa do Aventus Aretino. Fazer a missãozinha dele. Entrar pra Dark Brotherhood. Opa. Vamos abaixar. Quem é que está a me ver? Invisível. Tá. É alguma coisa. Ficar invisível aqui. O que eu acho que essa flecha... Me entrega, tá? Porque eu passei uma certa raiva... Não era aqui? Tá em cima. Moraria fácil... Nessa casa aqui. Consertaria, né? O piso. Obviamente. Um ouro. Livro. Uma backpack aqui... Com algumas coicitas. Nada demais. Não tinha ninguém em casa. Easy, busy. Tranquilo, tranquilo. Vambora. Olha. Fechamos aqui. Vou riscar aqui no papelzinho. Windhelm. Acredito eu que essa foi a quinta missão. Se eu não tiver errado... Nenhuma... Conta aqui ao longo do... Ao longo desses últimos vídeos, né? Correlacionados aqui a... Peraí. Não vou roubar isso aqui não. Apesar de que... Não tá considerando roubo. Vou levar isso aqui. Se eu não tiver errado nada, né? Então aqui foi a... Última missão. Ela é órfã, tadinha. Dá pra adotar ela, mas... Eu já adotei a... A Lúcia. Sofia. Pô, eu prefiro esse nome, hein? Acho que eu vou mandar... Acho que eu vou mandar a Lúcia embora e adotar ela aqui. Meu Deus, tá doido. Maldade, Rivas. Você faz isso não, velho. Você tá doido, mano. Você é muito escroto fazer um negócio desse, cara. Tá doido. Eu compro outra casa, mas eu não faço um negócio desse, mano. Você tá doido, mano. Deixa eu... Mano, na moral, é uma parada muito escrota, velho. E isso eu tô falando do jogo, tá? Na vida real isso nem se discute, tá? Isso não tá nem na mesa de discussão. Mas dentro do jogo é muito escroto, mano. Tá doido. Mandar um filho embora da sua casa porque você quer adotar outro. Um que eu quero muito adotar, cara, pra ajudar ele, porque ele tá com a vida toda fodida, é o Aventus Aretino, cara. Só que eu nem sei se tem como adotar esse moleque. Entendeu? Nem sei se tem como. Eita, peraí. Nossa, tem um erro grotesco na tradução aqui. Eu quero ir pra Riften. Nossa, ele nem olhou pra mim pra conversar. Falando avulso, assim. Beleza, ó. Temos... Vamos fazer duas missões principais agora, referente a Markat e Windhelm. E temos aí o Whiterun, que tá pendente, cara. Whiterun vai ser osso, porque vai ser muita raça de missão que a gente vai ter que fazer. Achei que eu tinha ouvido dragão. Vai ser muita raça de missão, porque a gente fez uma só lá pra Whiterun. Mas beleza, fazer o que, né? Vambora. Partiu. Lá pra Guilda. Vamos entregar as missões. E vamos ver se o Delvin vai nos direcionar, né? Pras missões principais. Assim espero eu, né? Assim espero que aconteça. Vamos lá. Jarro trincado. Legal. É que eu fiz uma graninha boa, hein? 8.800. Ó, qual é o pedido especial? Vamos lá. Here, got some coin for you. Vamos lá. Got one from Torsten Cruelsea in Windhelm. The rival guild is trying to get itself started. Not only that, but they're giving us thieves of their name by murdering their marks. Get over there and see what you can do. I want you to head out to Markov and speak to Enden. He's a silversmith. He has some kind of shop there. His father was a good friend of the guild back in the day. But we could really use his family's influence back on our side. Acho que ele já me passou duas missões, hein? Fale com... Torsten, Markruel, um rico mercador que vive em Windhelm. Restore, assistência da guilda dos ladrões. Aqui tá... Ó, é a Markat e o Windhelm. Ou seja, duas missões principais aqui pra Markat e o Windhelm. E eu posso já pegar... Ah, tenho que terminar o trampo primeiro. Beleza, tá. Tranquilo, tranquilo. Mas e a Vex? A Vex pode me dar o trabalho? Ah, tenho que terminar a tarefa especial do Delvin. Não tem como. Infelizmente. Infelizmente não tem como. Ou seja, você é obrigado a fazer as missões especiais primeiro. Vamos pra Markat, né? Mais longe. Deixa eu deixar marcado aqui. Esse aqui é o Windhelm. O daqui é a Markat. Então, vamos lá. Eita! Calma aí, velho. Oxi. Ah, vambora. Depois eu... Em um momento eu vou precisar de mais treinamento com você, meu querido. Não agora. Só eu que posso roubar aqui. Vambora. Deixa eu tirar um negocinho aqui, rapidão. Coração, jogabilidade, controle... Gráfico, ponto de mira. Isso. Isso aí, deixar sem. Porque agora que eu tô vendo, que eu... Não sei se vocês perceberam, mas eu comentei nos vídeos anteriores aí, que eu precisei reinstalar meu Skyrim. Skyrim tava bugado, dando uns... Um zikzeiro aí, e eu reinstalei. Então, tem muita... Tinha muita configuração que... Foi feita, refeita, né? Do zero. E eu tinha tirado o ponto da marcação, justamente pra poder... Tirar umas prints, né? Fazer umas imagens legais, pra usar como thumbnail. Então, vamos lá pra Markat. Muitas das vezes, eu pego imagem na internet, tá? A verdade é essa. Eu pego uma foto, no Google, que tem a ver com o episódio. Mas, boa parte das vezes, eu tento utilizar imagens dos próprios vídeos, entendeu? E aí, não tendo essa marcação, às vezes fica melhor pra pegar um momento chave, um momento da hora, pra tá utilizando. Vamos lá. Comida. Deixa eu comer alguma coisinha aqui. Só tá bastante cansado. E... Se bora. Tomara que seja uma missão tranquila. Não tem que ficar indo e voltando. Um lugar muito longe. Beleza. Vamos lá. Delwyn Mallory me enviou. Graças a Deus, eu não tenho certeza de a quem escreveu. Comece do começo. Há vários meses, eu pedi um molde especial de prata floresta de Valen para alguns artesãos Kajit. Por meio da caravana, bem, nunca chegou. Mais tarde, descobri que tinha sido roubado por bandidos. Que o nome de Riggel Barra, braço forte. E você precisa da ajuda da guilda pra isso. Olha, eu falei com Yao, com Stuart, com o guardião, todo mundo. Eles disseram que estava com poucos recursos no momento. Na rua, dizem que a guilda dos ladrões está voltando a viver em Marcate. Então, eu imaginei. Ah, dá um ladrão pra recuperar o que foi roubado. Exatamente. Esse molde é insubstituível, vou pagar bem. Posso voltar a ser bastante útil como um aliado valioso pra guilda dos ladrões. Então, não há tempo a perder. É verdade, a única coisa que eu posso lhe dizer do molde é que foi levado para o esconderijo dos bandidos. Chamado Pinewatch. Não tenho certeza de quantos nomes estarão lá dentro, mas espero que não seja um problema pra você. Cara, quando você fala, é só pra entrar, Rivas. O que você vai fazer depois da porta, meu filho? Não é da minha conta. Eu gosto é quando eu ouço isso. Eu fico preocupado. É quando eu falo assim, tem que entrar e sair sem ser visto. Aí, problema. Mas falou assim, ah, você só... Quando eu faço então, eu quero que você recupera um item. Eu só preciso que o item volte. Como ele vai voltar, não interessa. Eu gosto é assim. Agora, vamos ver a lonjura do nego do lugar. Meu Deus. O cara tá de sacanagem comigo, né? É muito longe, cara. Falk Reit. Eu vou ter que ir lá pra Falks, mano. E lá não tem carroça não, velho. Rapaz, esse cara me ferrou aqui agora. Ah, mas vamos lá. Se eu não me engano, não tem carroça, velho. Cidade aberta, não tem carroça. E é 50 conto. Se fosse pra eu ir pra Riften, você ia me cobrar 20. Por que isso é me cobrando 50? Caraca, mano. Tá errado esse preço aí, hein. Parece que os guarda tudo veio aqui pra entrada pra me receber. Tô escutando um barulhinho de dragão. Eu acho que a pousada é aqui. Dead Mandrix. Eu preciso de um lugar pra dormir, meu bom. Porque eu tô morrendo. Não é esse. Não é esse. É esse. Dormir, descansar. Vamos lá matar os caras. E pegar nossa recompensa. Deixa eu ver se tem alguma coisa que você precisa. Deixa eu ver. Ah, jóia. Nossa, ainda tá com névoa ainda. Cara. É. Pro outro lado. E o legal é que tu chega aqui, desce da carroça, e a carroça nem tá aqui no lugar, entendeu? É foda, mano. Então, vamos lá, né? Não tem outro jeito. Qualquer coisa eu faço um cortezinho de leve no vídeo, guys. Só do trajeto que eu vou ter que pegar depois. Daqui da cidade até... Eles vão me jogar umas pedrinhas aqui, mas... Eu fui mais ligeiro. Um pouco. Mais ou menos ligeiro. Eita, porra, isso aqui. Vambora. Opa, opa, cavalinho. Cara, é aqui? Ah, garoto. Eu me lembro dessa quest. Nossa, é um alunço folgado, velho. Pronto. Me lembro mais ou menos dessa missão aqui, cara. Não vai ser tão fácil assim não, hein. Vai demorar um pouquinho. Umas flechinhas comum. Se eu não me engano, tem todo um negócio de andar aqui dentro. Não vai ser tão fácil assim. Foi. E lá vamos nós. Comida. Lechinha. Lechinha. Ele não ia abrir o negócio ali? Como que foi adicionada? Ah, tá. Recompensa removida. Guys, eu vou dar um reload aqui só pra ver se esse cara ia me atacar ou não. Tô save. Só pra ver se ele ia me... Ia vir pra cima. Estou procurando pelo molde de Endon. Eu temo que ser um lugar errado, meu amigo. Você não encontrará nenhum forjador por aqui. Eu lhe asseguro. Eu não tenho nada de valor. Sou apenas um pobre lenhador tentando pagar as suas despesas. Eu nunca disse... Que era o molde de prata. Eu nunca disse que era o molde de prata. Ah, se ele vem pra cima mesmo. Eu fico na impressão que esse FOV não tá no 90, cara. Ah, dessa vez sei que encontramos a carroça correta. Enviamos a nota e agora veremos o que responderam. Até então continuaremos desmontando tudo isso. Tem que seguir. Tem que seguir vendendo a madeira pra nos manter na dianteira. Se conseguimos vender um molde por um bom preço, poderemos viver bem durante um bom tempo. Ah, deixamos um pouco de vinho no balde, atrás das prateleiras. Considere como um extra. Rigel, braço forte. Deixa essa cartinha aqui, cara, porque eu já tô andando com muita bagunça. Ah, porçãozinha de sal, os negocinho aqui. Batata, aqui tá o botão. Nossa, abriu. Numa... Força parada? Não tem nenhum mecanismo, aparentemente. O negócio só abre, meu. Ih, deixei cair. Vai alertar todo mundo aqui agora. Vamos lá. Aqui vai ter uns bandidos. Nada demais. É, tá todo mundo morrendo. Todo everybody indo pra... Passou a vengarde. E nem tão vendo. Tá trancada do outro lado. Beleza. Especialista. Isso aqui provavelmente vai ser quase que uma mini dungeon, tá? Então... Nem sei se vai dar tempo de fazer a outra missão, cara. Rapaz, que dificuldade. Foi. Nossa, um monte de... Poções e vinhos. O cara tava vindo na maciota, velho. Relativamente grande aqui dentro. Bastante... Caminhos. Bastante opções. Eu vou ir pro... Pelo outro lado aqui. Ou talvez nem seja tão grande assim, tá, pessoal? Eu tenho uma vaga lembrança de ter vindo aqui numa missão. Eu posso estar equivocado. Acho que não vai cair não, né? Tá. Eu acho que tá no set. Ih, rapaz. Era o desarmar. De todo modo, ajuda. Isso. Mudou do nada a flechinha aqui. Não vou pegar não. Bora. Não sei porque que eu dei uma subiadinha na hora que eu corri pra... Eu corri do cara. Tudo bem. Ignora. Meu carrinho não tá correndo e ele não salta, velho, enquanto você tá correndo. Aí. É, um itemzinho até razoável. Legal é que essa flecha, ela não é nem um pouco curtiva, cara. Chama a atenção de tudo e de todos. É só ter uma trilha de moeda aqui. Vou pôr uma flecha de aço. E agora? Vou pegar aqui uma poçãozinha que a minha vida ficou muito baixa. Foi. Cara, esse desarmar é muito massa, velho. Você viu que o cara fica sem ter o que fazer, mano. Tô pegando as cartinhas aqui, mas nem sei se eu vou ler esse negócio. Essa aqui eu acho que morreu no lugar, hein. Essa aqui não deu tempo nem de levantar, coitado. Um bolzinho. Vamos ver se tem alguma coisa de útil aqui. Uma barra de ouro. Barra de ouro eu gosto. Eita, ferro. Especialista esse aqui. Eu dei um trisco e o negócio quebrou. É por aqui, ó. É só ter voltado um pouquinho. Aí. Nossa, é só isso. Cara, dava pra ter passado isso aqui em stealth, hein. Só dando uma volta por cima aqui. Nossa, passou por cima da cabeça dela, mano. Eita, um cara morreu aí. Essas flechas aqui não são boas pra... Acho que matar de uma vez, não. Tô bem vendo que vai ter uns drogas aí pra gente enfrentar, hein. E eu não estou aqui. Opa, machado de guerra nórdico. Não tenho interesse. Obrigado. Nossa, cara. Que tanto de flecha que tinha aqui. Eu pego um e ainda fica. Ah, segui na manha aqui. Tá dormindo. Tá dormindo. Dá um save aqui rapidão. Ah, deixa eu dormir. Tá dormindo mesmo? Ele não criando problemas? Vamos ler essa cartinha aqui. Venha. Não pode ser tão horrível. Rijel pode ser... Rijel pode ser paranoica. Mas ela é tão idiota quanto um mamute. Tem pelos no corpo como um também. Só digo que se conseguirmos entrar na sala desse tesouro, estaremos feitos. Pegaremos todo o ouro e iremos para o norte pegar um barco. Conheço um cara cujo primo conhece outro cara que poderá nos embarcar com os piratas em Hammerfell. Depois disso, nós viveremos como reis por meses. Por meses? Pô, a expectativa sua não tá muito boa não, tá? Que porra é essa? Ah, é tudo bandido. Achei que, sei lá, achei que eu tivesse chegado numa zona de paz. Eu vou ter que matar esse cara aqui, mano. Eu tenho que... É, filhão. Eu achei que você ia dormir, velho. Quer dizer, você vai dormir. Caralho, os caras não ouviram? Os caras não ouviram essa treta aqui. Tomar uma poçãozinha. Foi. Acho que todo mundo. Ih, sem querer eu peguei uma armadura aqui. Rapaz, os caras estavam num barzinho aqui debaixo do... Da terra, mano. Vocês foram todos avisados sobre tentar invadir minha sala de tesouros, mas Roars não me levou a sério. Agora ele está morto. Vocês já têm a sua parte do montante. E se eu pegar qualquer ladrãozinho barato de novo, eu não vou deixar as armadilhas matarem. Eu mesmo farei. E gel para as fortes. O cara colocou umas armadilhas aqui, mano. Opa. Cipar ele, hein. E aí, ele mesmo. Rapaz. Ó, escudo maneiro. É mulher, cara. Eu achei que fosse um homem. Não vou matar ela, não. Deixar ela viver. Se ela cruzar com o meu caminho, a história muda. Mas... Se ela ficar na dela ali, está tranquilo. Parece que ela suspeita dos próprios comparsas ali, né? Os próprios caras que... Achei que eu tivesse passado fora. E também pensei que... Eu achei que eu tivesse com a habilidade de poder passar por cima das placas e não ativar. Vamos evitar de passar em cima, então. Nossa! Salvar, né? Porque vai que levanta um Dragon Priest do nada aqui. Cara... Olha só isso. Ó, o molde aqui. Pega tudo. Deixa eu subir em cima desse negócio. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. O que que foi isso? Vocês escutaram que... Um barulho, um troço... Hum... Eu, hein? Cara, e tem bem o negócio de uma lança sair daqui, ó. Mas aparentemente, ó... Nada nem ninguém, ó. Rapaz... Granada, ouro... Opa! Restaura completamente a magia. Diminui o vigor do alvo. A daga de cristal não quero. Fica aí. Não sei se você percebeu, né? Eu não saio carregando tudo, é quanto é coisa assim também. A gente deu lá no início. Só dá um correzinho pra cá. Ver o que que tem aqui. A gente começou a vir aqui, eu... Parei. Aparentemente é só pra andar naquela parte de baixo. Não vou nem continuar. Bora. É, galera. Quarenta minutos de vídeo. Não sei não, hein. Não sei se eu encerro por aqui. Ainda falta... Ainda tem que voltar lá no cara. Depois... Depois lá em Windhelm. Fora que a gente vai ter que ir a cavalo, hein, mano. Não vai ter carroça agora pra ajudar a gente. Eu vi que tinha uma notinha ali na... Na parede, mas eu nem... Preocopei em... Preocopei em... Em pegar. É... Vamos lá, cara. Qual que eu... Cara, eu acho que o jeito mais rápido de voltar a Markat... É ir pra... Estábulos aqui de White Run, cara. Sinceridade. Eu acho que vai ser muito mais... Ih, não. É muito mais perto. Muito mais perto. Só preciso pegar o rumo aqui... Da estrada direitinho. De repente dava pra passar por cima dessa montanha aqui. Dá uma olhada. Não, vamos seguir. Vamos seguir. A gente corta caminho ali na frente. Daqui lá pra White Run. Se bem que... A gente não tiver nenhum... Contratempo. Rapidinho a gente chega. Posso cortar o caminho por aqui. Descer a montanha. Olha só. Pega essa trilha aqui agora. Ué, já chegamos em... Helgen? Não, já chegamos em Helgen. Não, então o caminho está errado. Voltar. Voltar. E só descer o vale. Descer o vale e está tranquilo. Vambora. É, a gente... Está quase. Estamos quase aí pegando... Olha um dog ali. Vou dar um confere aqui no mapa. Vamos descer aqui. Ih, rapaz. Acho que não vai dar pra descer aqui não, hein? Está meio a pique. Cara, se for na manha... Se for na manha... Vou dar certo. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eita, porra. Isso, calma. Isso, garoto. Foi, foi, foi. Pronto. Já chegamos aqui em... É Riverwood aqui? Já esqueço. Riverwood. Pegamos. Nada, nada. Agora que a gente está naquele momento relax, que é só dar um passeio, só tocar o cavalo aqui. Comenta aí o que você está achando dessa série. Se você não deixou aquele like, já aproveita para deixar o like. E, como sempre, todas as dicas aqui no canal são sempre bem-vindas. Dicas de série, de outros jogos. Ou até mesmo de que caminho seguir aqui no Skyrim. Ih, rapaz. O urso chegou... O urso, não. O lobo chegou ali, mas eu vou ignorar. Aí, ó. Os caras aí ajudam. Os caras aí matam os lobos aí. Ó, já estamos chegando, cara. Até que não demora tanto assim, não. Conseguimos... Pegar um tempinho até legal. Com essa missão concluindo, A gente vai ter mais um... Mais uma lojinha, né? Que vai se abrir lá no Jarro. Jarro trincado. E, cara, uma coisa curiosa é que quando eu jogava o Skyrim lá, nas antigas, né? Quando ele foi lançado. E eu fui lá na... Na guilda dos ladrões. Cara, eu sempre reparei que... Tinha como colocar alguma coisa lá. E quando eu terminei a quest dos ladrões, dos Naringales, e não apareceu nada lá, Eu sempre fiquei com aquela coisa na cabeça. Falei, cara, tem alguma coisa ainda pra... Pra fazer aqui. E aí, na época, eu acompanhava bastante o Felipe Ramos, né? E aí, porventura, acabou que eu caí num vídeo dele. E ele falava justamente a respeito disso, né? De como se tornar o mestre da guilda. Espringans. Esses Espringans são maneiros, ó. Beleza. Vamos lá no cara. Entregar a missão pra ele. Vamos lá. Eu tenho um molde. Palo, sim. Beleza. Concluímos aqui. Agora, eu não vou voltar pro Delvin, né? Eu vou me direcionar lá pra Windhelm. E aí, a gente encerra o vídeo, guys. Porque não vai dar tempo de fazer a próxima missão, não. Deixa eu até marcar aqui, ó. Marcate. Dá um checkzinho aqui. Concluído. Falta agora o Windhelm. Será que no próximo vídeo dá pra gente concluir, guys? Eu acho... Eu também acho que não, viu? Se fizer pra vocês. Porque veja bem. A gente tem a missão principal de Windhelm pra fazer. Tá. Tem que... Eu quero ir pra Windhelm. A gente ainda tem a missão principal de Windhelm pra fazer. E depois... A gente tem mais quatro missões simples pra Right Run. Pra depois liberar a missão principal de Right Run. Então... Não sei, hein? Não sei se vai dar pra fazer tudo no próximo vídeo. Se pá, ainda... Eu vou só entrar na cidade ali. Deixa eu marcar aqui a missão. Deixar marcado. Vou lá pra taberna. Vou comer. Dormir. Descansar. E aí, a gente encerra o vídeo. Despede. Beleza. O vídeo já tá ficando gigante. Mas, então, ó. Só repassando. Solitude. Fizemos as cinco missões e a missão principal. Markat. Acabamos de concluir também a missão principal, né? Já tinha feito as cinco missões e a missão principal. Windhelm. A gente já fez as cinco missões da cidade. Referente à cidade. E agora a gente vai fazer... Quer dizer, no próximo vídeo. A gente vai dar sequência e eu vou concluir a missão referente à cidade. A cidade aqui, de Windhelm. E aí, depois, vai ter o... Só o Itron mesmo. Pra gente finalizar. Vou comprar uns negocinhos aqui. É caro que é sempre bom andar com comida. Pronto. Alugar um quarto. Vamos lá. Dá um save. Dormir aqui umas... Seis horinhas. Seis horinhas. Tá bom. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o vídeo e o trabalho que é feito aqui no canal. Se você é novo aqui e não é inscrito ainda, se inscreve aí. Caso você queira, você pode estar contribuindo com o crescimento do canal através do Seja Membro. Beleza? Então é isso. Forte abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu, falou e até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto